Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha, eu tô passando pra mostrar aqui pra vocês esse estojo que acabou de ficar pronta, é um estojo box e minha filha tem um aniversário pra ir, amiguinha da sala, e eu sei que ela tem bastante materialzinho, ela carrega bastante estojo, então eu fiz esse grandão, ela tá carregando tudo de uma vez só. Se a criança não quiser carregar material escolar, ela pode tá carregando maquiagem também, aqui dentro o forro dela é impermeável, no entanto que eu fiz um pra minha filha e eu lavei ele há uma semana, porque suja, né, e então acaba que não mancha aqui, ó, do lado de fora o tecido, né, as canetinhas que sujam ali dentro, né, é fácil de lavar e não mancha o tecido aqui de fora. Então, olha, eu super recomendo esse material que eu tô usando aqui por dentro, eu também uso em porta e carteirinha de vacina, uso nos trocadores, então ele é ótimo, ótimo, ótimo. Então, eu vim mostrar pra vocês, serve como uma necessaire pra carregar o que quiser, remédio, produtos de higiene, shampoo, porque como eu disse, é impermeável por dentro, não vai molhar o tecido do lado de fora. Agora, aqui eu fiz como sugestão pra estojo escolar, temos aqui, como podem ver, unicórnio, que as meninas amam, e aqui em cima eu coloquei esses frufruzinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que aniversariante também goste, né, porque é personalizado com o nome. E tá aí, meninas, espero que vocês gostem, precisando é só tá me chamando pra tá encomendando, tá bom? Fiquem todas com Deus e até a próxima!